Olá amigos do canal Jal Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula do Liceu do Maza Aquela playlist com mais de 50 aulas em que nós contamos para vocês a mais pura ciência básica Bastante elementar, bastante conceitual, mas que contribui evidentemente Para que tenhamos um conhecimento fundamental, para que possamos evoluir juntos, é claro No futuro, para uma química mais sofisticada, para uma física mais sofisticada Mas como é um canal de educação, sem pressa, step by step, think to think É claro que nós temos que começar com a Liceu E nós estamos falando sobre métodos de destilação, de separação de substâncias E hoje nós vamos falar da destilação fracionada A nossa última aula antes de atomística A próxima nós já vamos começar a atomística Fiquem bem, fiquem bem Com a aula, acompanhando, é claro, pela nossa lousa Desculpe a imprecisão do desenho Mas nós tentamos reproduzi-lo da melhor forma possível E hoje chegou a vez da destilação fracionada Saiba que é desta maneira que nós separamos os derivados do petróleo Que são fundamentais para o nosso cotidiano Para o nosso dia a dia, como fonte de energia Que esse importante hidrocarboneto é Então vejamos Segue o princípio da destilação simples Mas faz a separação de líquidos Missíveis como água e álcool Que tem pontos de ebulição muito próximos Então basicamente é uma fervura Com temperaturas controladas Por exemplo, no caso do petróleo Que ocupa aquela grande coluna de destilação Eu pego a água Aqueço ela Transformando em cada compartimento Como se fosse uma sauna Com determinada temperatura Ao passar o petróleo Por estas câmaras O que acontece é que ele transfere o calor Para o petróleo E ele quebra esse petróleo em moléculas menores Desde moléculas grandes e pesadas Como a parafina Até o metano Que é a mais leve delas Então basicamente Esse é o método de separação Por isso que eu preciso ao lado De uma refinaria De uma grande quantidade de água Para poder nessas câmaras Ter um vapor muito saturado E muito quente E é este vapor que transfere o calor Para o petróleo E o quebra em moléculas menores Nos permitindo o consumo O uso A utilização dos derivados É o processo que é usado nas refinarias Para separar os diferentes derivados de petróleo Nós temos centenas Como é o caso da gasolina e o óleo diesel Sendo a gasolina o principal combustível mundial Para carros de passeio E o diesel para caminhões e carros de transporte de carga utilitários Claro que como eu disse Nós temos centenas de derivados Veja então ali Nós temos uma fornalha Que aquece a água Transformando ela num vapor saturado e quente Dependendo da temperatura Quando o óleo cru entra Na câmara de destilação Pela fornalha Veja então que É a fornalha que esquenta esse óleo cru A determinada temperatura que eu desejo Obviamente dentro da coluna de destilação Eu vou ter a água saturada E na temperatura desejada Para auxiliar no processo de quebra Da grande molécula de hidrocarboneto Que é o petróleo Em componentes menores Nos permitindo utilizar os seus derivados Na lousa nós temos aí Cerca de meia dúzia de derivados Saindo mais denso e mais frio A parafina e o alcatrão Na sequência o óleo combustível O óleo diesel O querosene A gasolina Quanto mais quente Mais eu subo na coluna De destilação Menor as moléculas derivadas Até eu chegar lá em cima Na mais quente Na menos densa Naquela que foi quebrada Em moléculas menores Que é o gás Normalmente O gás liquefeito de petróleo O GLP E também o gás natural Ou gás metano O CH4 É isso meus amigos Sempre fiquem atentos Para a capa desses vídeos Porque no Liceu do Maza No momento nós estamos homenageando As grandes mulheres pesquisadoras Cientistas Da nossa história Um grande abraço Fiquem bem Eu os vejo oportunamente Até uma próxima Tchau pessoal Tchau pessoal